Muito bom dia para todos, estou aqui com esse grande amigo aqui nesse momento único, né? Esses dois maiores locutores do Brasil aqui. Manda o seu recadinho aí. Quero só agradecer também aqui pela honra de estar com vocês dois também, agradecer também aqui a Riacho FM, né? Sem essa emissora importante, nós não estaríamos aqui nesse momento. E mais uma vez já, convidar você para curtir aí, logo logo, novidades no programa Fornejo pelo aplicativo Rádios Net, na 106,3, com dois quadros novos aí. E essas são novidades aí que, na verdade, contando histórias de pessoas como Evandro Lustosa, grande cantor e compositor, e também grande locutor Cícero, que estarão aí fazendo parte também aí do programa Fornejo. Olá, muito bom dia. Mais uma vez me apresentar, sou o locutor Cícero, né? E tenho o prazer imenso, tive o prazer de receber Orlando Souza, comunicador da Cidade FM, também um grande cantor e compositor Evandro Lustosa aqui nos estúdios, na 98.1, aqui, companheiro da gente de trabalho, né? Ele lá na São Bernardo e eu aqui, a gente levando informação daqui pra lá e de lá pra cá, e a gente junto e misturado, levando alegria e sucesso a todos os ouvintes. Forte abraço. E um abraço pra todos. Um abraço a todos. Obrigado. Que Deus abençoe. Valeu. Valeu.